Tá aí guerreiros, famoso sofreu hein, esse aqui é bonito ó, revoadão bonito demais Um mês e pouco de cala já hein, um mês e pouco, puxou bonito, olha isso aí Que coisa linda bicho, comendo ração já ali ó, na parte de ração nativos Comendo nativos, um luxo, um luxo, um luxo, sofreuzão, bitela bonita ó Filé, 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 só cuidar bem ó, vezes quando solta o cantinho já Bonitão bonitão, deixa a capa em volta pra não bater a cara, pra não marcar a cara Está bonitão, só o luxo, lindo 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 hein